Salve rapaziada, ali é o Tipe Paz falando Quer uma linha de qualidade? Linhas esportivas com a Tem lisa, meio termo, áspera Só entrar em contato com o número que tá aí Ou entrar em contato no Instagram do Ale, beleza? Tamo junto rapaziada, é nóis! Vamos liberar lá pra nós Nossa, olha o Tipe descendo Cortou de cima Nossa, ele tacou no meio de todo mundo mesmo, mano Tacou mesmo Ele vai tomar relo pra linha do lado de cima, quer ver? Tem um mandado lá em cima, vai aparecer agora rapaziada Olha lá, olha esse mandado Aí preto da rabiola verde, hein? Olha lá atrás também, ó Ih, o pequenininho vai passar ele, ó Cortou a rabiola Nossa, o cara quer picotar mesmo, ó O pequenininho lá atrás da pesada, quer picotar, ó Olha lá, picotou, mano! Safadeza Olha o outro, ó o X, ó o X Ih, não sei lá o que que é aquilo ali É que o Jair passaram uma rela aqui, ó Se explica Olha o azul descendo Lá de trás, rapaziada Eu tô da rua do meio hoje Aqui, ó Deixa eu pegar o alemão O alemão, o azul vai te pegar! Ih, já passou a rabiola Olha, cortou ele, mano! Fio! 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 Não se pega, ó Se pega, ia tomar um relo na rabiola Esse verde aí já cortava o côlon da rabiola Já, hein? Pensei que ia dar uma passagem, né? Não passaram, né? Não passou não, hein? Ih, ele vai tentar de novo Vai tentar de novo, ó Será que ele vai tentar? Vai tentar não Se ele for tentar, eu filmo Deixa eu girar, deixa eu girar Não, o de baixo é fibra Ixi... O de baixo tá serrano se o verde esticar, o verde corta, não, se o verde esticar, o de baixo corta, agora ele vai pra cima e vai arrebentar, no puxão, grudou, tomou, mas grudou no estirante, grudou no estirante, ó o teu, ó o teu, ó o teu, ó cortou, ó lá, cortaram ele, faltou eu tomei assim, eu tomei assim, eu tomei assim lá embaixo, ó eu subi tenteando pra bater o rabo, cortou, ixi, já foi mais uma, vai picar a rabiola, vai picar a rabiola, vai picar o outro mandado em cima lá, hein, o dele é o que tá rodando, rapaziada, agora ele vai tentar, mas o dele também, ele tomou pro mandado, foi tudo, foi tudo, rapaziada, olha o tanto mandado, mano, olha o tanto mandado, mano, tá, poxa, nossa, mano, olha isso, mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 mandado, mano, ah, poxa, que cena, não, 8, 8 mandado, 8, mano, que ré, mano, olha isso, achei pra vingar como, achei pra vingar como, você é louco, rapaziada, já foi mais um? aí, ó, descendo ô, caiu, caiu ai, caiu ai, caiu ai, rapaziada, ó os pipas ainda tão indo embora, ó, ó, mano, já deve, ixi, já pararam tudo, ó picotaram tudo, ó, outro indo lá, tem outros, indo lá embaixo, ó, os caras, os pipas foram embora, foi embora, mano olha, será que é corte e recorte? se for, hein, dá um trabalho, fazer, aí fica da hora olha o cara tacando em cima do, do pipa do estado do São Paulo ixi, já foi no vermelho, puxou reto o vermelho, vai bater e vai embora beleza, puxou reto, só bateu, ó aqui, ó, do São Paulo e o outro, mano, tava tentando achar, ó, cortando mano, é tanto pipa que não dá pra, não dá pra enxergar, velho não dá pra enxergar aqui é muito pipa muita pipa, muito pipa feminino, masculino, o importante é empinar ó, rapaziada, olha esse será que eu ponho como capa de vídeo? vamos ver, ele falou que ia cortar o preto eu falei que liga a câmera tomar relo ai, rapaziada, vou filmar esse laranja aqui, ó, até ele tomar relo, hein até ele tomar relo vai demorar muito é nossa, olha o relo lá de cima o têzinho lá, você é louco ó, ele tá aqui, mano, vou ficar filmando ele, hein se der 10 minutos aqui, vou ficar 10 minutos aqui filmando é melhor nem entrar, então, mano é melhor nem entrar, hein, mano ó, eu e o preto que cortou todo mundo então vai vamos ver se ele vai tacar porque tem um monte tacando em você agora ó, abre o pipa aí, ó ó o alanjo, ó o alanjo, vou de cima, perto ó, ó, ó o amarelinho aí embaixo aí, ó, amarelo embaixo de você amarelo com preto vai, vou passar aí agora que eu vi ele viu, ele viu é que ia pegar apagada ó o vermelhão, ó o vermelhão ó o vermelhão, ó o vermelhão, ó o vermelhão nossa, vai do lado nossa, se passa mano, ia passar igual foguete mesmo, mano ia passar igual foguete, é louco deixa eu voltar pro laranja não, tem essa não, é vai, vai então aí, ó até tomar relo, hein até tomar relo olha você tava pra cá, hein pegou meu chicote eu tava com chicote, eu esqueci nossa, é um tanto de pipa, mano eu vou no chico sai puxando aqui, ó sai do meio sai do meio sai do meio ele vai sair puxando o laranjinha ixi, dá mais não, mano eu acho, hein, dá mais não, já tá tudo pra direita já, ó tá reto, tá reto ó o azul no cruza ó o azul no cruza ajeita isso cortou, cortou um cortou um olha lá eu vou nem filmar o réu dele vou filmar o réu dele vai, 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 vai vai, vai, vai vai mais um, vai mais um ó o muxa vermelho vai inverter, o muxa vermelho vai inverter, ó o muxa vermelho vai inverter, ó faz o x com ele, faz o x com ele faz o x vai, 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 arrebenta, arrebenta, arrebenta vai, vai, vai eita poxa e aí ele mofarra mano, o cara tá caçando esse aqui de baixo ó nossa vai, vai, vai ó, tô puxando estourado pode apelar, pode pro muxo já pode apelar pode apelar pode apelar oxi grudou mano olha lá, grudando estigante, ó mas dei um pro vídeo fica bom eu quero ver lá ó o pipão, ó o pipão embaixo ajeitando ó o pipão embaixo ajeitando vai pegar o outro, ó ó, arrumou arrumou, ó o bicho subindo ó o bicho subindo nossa mano c2 mano ah, poxa passou igual uma bala, mano ó o cara, o cara cravando nele o cara vai inverter ele vai descer puxando, ó ele vai arrebentar agora no puxão, ó ó, ele arrebentando no puxão, ó ah, não foi, mano sei que ele ia dar um cravadão, mano ó ó, ó, ó ele vindo, ó ele vindo, ó ele vindo ó lá, ó o preto, ó o preto na mão dele vixi, vou filmar o preto o preto cortou ele você viu o preto, meteu a largada, mano ó, ó, pretinho aqui cortou ele lá, ó vai ser louco, mano meteu um relão, ele já tava aqui já cortando já um os caras já um tempo já, mano ele vinha abrir o relo e arrebentava no puxão ó aí, ó ó aí, ó um aqui e o outro aqui ih, escapou, ó foi mal, foi mal eu não goreie não, viu não goreie seu viva não ó isso aqui, ó se esse daqui escapar, mano eu não tô goreando não, viu ah, apagaram de novo, ó apagaram de novo então tá de boa ó, ó, ó ó, ó o latão muxa, ó o latão muxa ó o latão muxa, boladão, cortou a rabiola agora vai vir arrebentando, ó aí, ó aí, ó ó, ó ó, ó pegou o amarelo, passou o amarelo vai pegar o outro agora vai passar o verdinho lá, ó vai passar o... ixi, tomou, mano lotado, lotado ó ah, poxa rapaziada, vou, vou apagar a gravação aqui vai